É o Golf Infinity, vida! Não grita! Não grita, tá? Vem aí pra nada, vem aí pra nada, eu tô te batendo, a salada vai dançar pelada Vem aí pra nada, vem aí pra nada, eu tô te batendo, a salada vai dançar pelada Ai, caralho, que mina maluca! É o Golf Infinity, vida! Não grita! Não grita, tá? Não grita, tá? E aí, Marcos Araújo! Cê é louco, hein, cachorreira? Tá mais famoso que a Sputiane de ideia mesmo, hein, cachorro? Não tô te entendendo! Ai, caralho, que mina maluca! Eu no palio do PC, eu fiquei alucinada, perdi o juiz, viste mesmo arrevoado Vem aí pra nada, vem aí pra nada, pro beatinho do PC, a salada vai dançar pelada Vem aí pra nada, vem aí pra nada, pro beatinho do PC, a salada vai dançar pelada Vem aí pra nada, vem aí pra nada, pro beatinho do PC, a salada vai dançar pelada Ai, caralho, que mina maluca! Ai, caralho, que mina maluca! Tá mais picante! Que me dá maluco Ai caralho